Convidei Jesus pra jantar lá em casa, preparei o frango assado pro jantar Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar Tudo preparado e a mesa posta, alguém bateu a porta, corri a atender Era um mendigo, estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer Eu pensei agora, o que é que eu faço, se eu tirar um pedaço ele vai perceber Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer Ele foi embora dizendo obrigado, em que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração Eu entrei e fui, conferi a mesa para ver se tudo estava no lugar De repente bate a porta outra vez, pensei a Jesus que acabou de chegar Quando eu abri a porta era uma criança, toda uma outra pilha e de pé no chão Seus olhos pediam além da comida, que eu também lhe desse um pouco de atenção Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa, a criança comeu Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso me agradeceu Muito obrigado, que Deus lhe abençoe e que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição Ele olhou pro frango e eu disse coma e me espantei quando ele disse não Ainda confuso disse meu senhor, lhe fiz o frango inteiro e vou lhe explicar E me interrompeu antes que eu dissesse, olhando em meus olhos começou a falar Estou satisfeito com as duas coxas desse frango assado que me preparou Hoje bati sua porta duas vezes, estava com fome e me alimentou Tudo o que fizer aos pobres e pequenos o fará a mim porque sou seu irmão É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração Tudo o que fizer aos pobres e pequenos o fará a mim porque sou seu irmão É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração É feliz o homem que tem caridade e que está quatro e pequenos o fome Amém.